Olá pessoal, Gilmar aqui do canal Gilmar Escada, vou mostrar para vocês uma escada que já está quase no ponto concreto Os primeiros degraus no formato de uma pirâmide, olha só Primeiro, 2,4 por 1,96 De largura, observe que nós colocamos as canavetas, a colocação da fita de LED, que é o patamar está em balanço A sorteira fica toda afastada da parede, olha só aqui na base e na base Estou trabalhando, essa parte aqui está com 1,10 m de largura e do patamar que é na base maior do formato de uma pirâmide, 1,20 m Aqui nós estamos trabalhando com ferro de 10 na parte superior Os estribos 5.0 e no fundo ferro de 8 mm E na viga nós estamos trabalhando com ferro de 12.5 ou ferro de meia Vou mostrar para vocês como é que nós fizemos o engastamento dessa viga central Observe que aqui tem um furo, olha Nós abrimos esse furo para conseguir encher Olha só a ferragem do patamar Aqui tem um furo reto formando um X aqui nessa curva E amanhã é só colocar os conduítes, a gente coloca, por exemplo, sai dessa pisada, vai para próxima e assim sucessivamente A intervigando, olha, nós colocamos dois furos Aí um entra e outro sai para pegar o seguinte Esses primeiros vão ser iluminados também Para não ficar todo cheio de concreto, nós colocamos esse isopor Esse tijolo, mas o meio, o meio é maciço A gaiola é maciça, no centro Então a gaiola é 60 por 60 Com destaque de 1,5 m de profundidade Amanhã ele vai dar uma levantada nessa ferragem também A viga aqui está dando próximo dos 35 por 20 de altura E aqui, olha Nós atravessamos, furamos com a broca 14 para atravessar o ferro 12,5 Observe que nós intervigamos essas duas vigas E aqui, olha Nós enfiamos o ferro no formato em 1 Atravessando as duas vigas Pessoal, se achou que eu mereço aquele like Não esquece de deixar aquele like Compartilha esse vídeo E em breve eu vou estar postando mais novidades no canal E essas caras, quando a gente estiver toda desinformada Eu vou postar uns vídeos também Mostro alguns detalhes aí no canal Todos com Deus e até o próximo